E aí gente, seja todos bem-vindos ao canal Sérgio Lá gente Hoje eu tô aqui galera Uma subida da ladeira do Nenê de Alberto Mostrando aí pra vocês Essa paisagem aqui ó Nossa cidade, São José do Belmonte Muita chuva galera Aí eu tô indo ali no Cinto de Invenha Passar ali na estrada ali Que liga é O Cinto de Invenha aí galera Vou mostrar ali a entrada daqui a pouco Pra vocês, muita chuva Vou tá mostrando um pouco aí Essa estrada do Cinto de Invenha Aí galera como tá ó Verde, verde Muita chuva aqui no Nordeste Ali pessoal é a Nova Matança São José do Belmonte E lá na frente Nossa cidade maravilhosa Nossa querida São José do Belmonte Tudo verde pessoal Vou dar um giro aqui pra vocês verem Muita chuva e a terra molhada Ali a moto do Repórter Sertão Vou tá mostrando pra vocês A entrada ali do Cinto de Invenha Aí eu vou tá mostrando um pouco pra vocês Aí eu acredito que vai ter Algumas poças de De lama Porque choveu bem Essa semana Vou mostrar aqui a entrada do Cinto de Invenha Você que tá longe aí de São José do Belmonte Tá matando um pouco aí A saudade Tô um pouco meio gripado Essa minha voz aí Tá um pouco aí diferente Peguei um resfriado aí Mas já tô sarando Aqui galera ó A entrada aí do Cinto de Invenha Tudo verde galera Olha Tudo verde aí ó Aqui galera É a entrada do Cinto de Invenha Aqui ó galera Se está daqui Liga também o Cinto de Invenha Logo ali na frente tem a próxima entrada Vai sair lá no Cinto de Invenha Casa do Pastor Neto Também uma das primeiras casas A casa do Pastor Neto Um abraço aí para o Pastor Neto Cair de Cinto de Invenha Aqui também sai Lá na casa do meu querido Nekimandu Aí eu vou tá mostrando aí Um pouco pra vocês galera Aí galera ó Tá abonada Só não tem nada As pragas que dá acesso aí O Cinto de Invenha O Cinto de Invenha Cara não tem nada Até o momento Tem nada Pessoal Tem chuva bastante ali Tá vendo mais bastante a rua Com essas ameiras aqui Na nossa cidade Muito chuva Essa estada aqui, pessoal, eu acredito que esteja melhor para poder andar, eu quero ir por ela aqui para seguir por ela. O barulho aí é do vento, estou gravando ainda, estou gravando ainda, estou gravando ainda e estou gravando ainda, estou gravando ainda. 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 A Lícia do Campo InúOr. No $15, dois, três. Estou gravando ainda. Estou gravando ainda. E aí minha gente, essa aqui é o pé do imbuzeiro aqui do Nordeste. Aqui o Nequim apanha muito imbu, muito imbu. Meu amigo Nequim mandou. Eu vou dar uma entradinha aqui. Ele me autorizou. Se eu passasse aqui e tivesse um bu, podia entrar, mas não tem bu, mas ele autorizou, né? Pessoal, eu vou dar uma entradinha aí, pra mim tá mostrando pra vocês esse pé do imbuzeiro aqui. Na próxima safra, na próxima safra, pessoal, eu vou dar uma passadinha aí pra mostrar pra vocês. Pronto, galera. Consegui, consegui passar agora. Olha que bacana aí, galera. O imbuzeiro aí do Nordeste. Aqui tem outro pé. Aqui já a terra do Nequim mandou. Olha aí. Bacana, ferro imbuzeiro. Aqui, galera. Eu tô com o pézinho de imbuzeiro. A safra do imbu já acabou. E aí, vamos seguir em frente ali. Muita chuva no Nordeste. A gente na porta do sertão passando aí. Passando aí na escada do Sinto Velho. É bonito demais. Mais uma maravilha o nosso sertão. Muita chuva, graças a Deus. Nosso sertão verde. Aqui, galera, essa entrada aqui, ó. Vai ali nesse sentido, a casa do Castaneta. A escolinha do Sinto Velho, a quadra. E essa outra entrada aqui também dá sentido às areinhas. É isso aí, galera. Logo mais ali na frente da casa do nosso querido Nequim mandou. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, pessoal.